Alguns estabelecimentos de farroupilha, principalmente na área central, registram queda de até 20%. Neste restaurante, os clientes têm à disposição álcool em gel em diversos pontos, seja na hora do bife ou no aperitivo. As medidas de prevenção são tomadas para passar uma maior segurança aos frequentadores. Outra mudança verificada é em relação aos horários de pico. As pessoas estão alternando o horário do almoço. Houve, sim, uma diminuição dos últimos 20 dias em função de todas as noticiárias que estão ocorrendo na cidade e na região, com certeza. A gente está trabalhando de forma preventiva, com janelas abertas, uso de álcool, máscaras, o possível para nossos clientes terem uma melhor tranquilidade, digamos assim. No caso aqui do estabelecimento de vocês, quais são os cuidados específicos? É o uso do álcool gel também, a esterilização dos materiais usados aqui no buffet e também na cozinha? Com certeza. A gente está trabalhando de forma preventiva com álcool, álcool gel, né? Antisséptico. E estamos trabalhando também com os pegadores. Cada pouco é feita uma esterilização dos produtos. Também na cozinha, agora os funcionários usam máscaras? Com certeza. Então, a utilização de máscaras. De pouco em pouco, o pessoal usa álcool gel também, manipulação dos alimentos, né? Em termos, assim, de ventilação, o local é bem arejado? Bem arejado, com certeza. Tem função do frio, né? Nós estamos deixando as janelas abertas, mas a gente usa o ar-condicionado também. E os clientes, quando chegam aqui, pedem para as janelas serem abertas ou o ar-condicionado ligado? Não, o pessoal reclama um pouco do frio, mas a gente está fazendo o possível, né? Este restaurante está localizado na Rodovia dos Romeiros. A maioria dos clientes são turistas e pessoas que possuem negócio na cidade. O proprietário explica que não houve queda no movimento. Não. Para mim, não houve queda nenhuma até agora. Pelo contrário, no final de semana, tem aumentado devido aos cancelamentos das festas que foram canceladas no interior e tal. Então, para mim, aumentou no domingo. E aqui também no seu estabelecimento é um ambiente bem arejado? É um ambiente alto, bem arejado, grande, então acho que não tem problema, né? Não estamos usando máscaras ainda, até para não espantar mais os clientes, né? Mas os cuidados normais, higiene, né? Não tem muito o que cuidar. E aqui também no seu estabelecimento as pessoas que mais vêm aqui são pessoas viajantes, que vêm visitar o Santuário de Caravage e também pessoas que têm negócios na cidade. É, a gente serve o pessoal das fábricas, o pessoal do turismo, clientes normais, dentro de tudo. Fieis do Caravage também, né? Então, nos finais de semana não houve queda no movimento? Não, para mim não houve. Graças a Deus não houve ainda. Nem cancelamento de eventos? Nem cancelamento de eventos. Foi cancelado um baile aqui no CTG só. Só isso que foi cancelado até hoje, porque não foi vendido o ingresso, né? Mas aqui na churrascaria nada, está tudo normal.